Tentaram te desanimar Tramaram pra te derrubar Lutaram pra tu desistir Quiseram te fazer cair O inimigo até pensou Que você não ia suportar Se na cova dos leões Conseguisse te fazer parar Só que Deus, o doutor da situação Porque Ele tem o controle de tudo Na palma da mão Ele é assim E nada pode um farão E hoje na tua vida O meu Deus irá tocar Deus vai te honrar E vão te perguntar o que aconteceu Você vai responder que foi a mão de Deus Se segurando firme para não cair E vão ficar surpreso Pensaram que você iria ter desistido Mas de repente viram você conseguir Mais firme do que nunca Hoje você está Chegou a sua hora É tempo de cantar Só que Deus, o doutor da situação Porque Ele tem o controle de tudo Porque Ele tem o controle de tudo Você vai responder que foi a mão de Deus Se segurando firme para não cair E vão ficar surpreso Pensaram que você iria ter desistido Mas de repente viram você conseguir Mais firme do que nunca Hoje você está Chegou a sua hora É tempo de cantar É tempo de cantar Nós estamos Que você iria ter desistido Nós estamos Todos nós estamos E vamos